Potência máxima Varão Record Gravando tudo Puxo, 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 Sim, mais uma vez. Eu trouxe uma balinha pra você comigo. Mais uma vez. Ela é uma delícia gostosa. Mais uma bonita de frustração. Até o madeiro é de pé. E quando você volta na boca. Ele chupa, ele chupa, ele chupa. E todo, todo, todo. Ele chupa, 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 chupa. Ele chupa, chupa, chupa. Te voar perto do chão. E assim. Você é favela ou é o amor do meu Deus? Você é favela ou é o amor? Favela! Quem for favela pode ir na palá da mão. Quem for favela pode ir lá. Ela disse assim, que quem for favela grita é. E assim. Quem é favela de Itaê? Quem é favela de Itaê? Quem é favela de Itaê? Vai, 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 me chame agora! Vai, me chame, me chame, me chame, porquê? E aqui é o chame, porquê? E aqui é o chame. Obrigado.